Deus abençoe pra nós vida longa, dinheiro no bolso e carro do ano Mulher gostosa, maconhada boa, te juro que eu vou ser o cara do ano Acendo a vela infernão de Noronha, quem tava comigo era eu e meus manos Raíssa, eu sei que é sua filha, mas se eu deixar passo o dia sentando Faço dinheiro e divido com bando, mas nunca para, é o lucro girando Só de pensar que alguns anos atrás eu tava de plantão na boca traficando Bato o tambor pra limpar minha alma, mantenho minha cama, eu tô sempre fumando Quer silicone, coloca que eu pago, se for a fiel vai viver viajando Poça da Fendi, eu sei que ela gosta, tem vários vídeos sentando de costa Ela conhece minha vida, bandida, tenho várias mina e todas me adoram Se for filmar, por favor, só não posto, todos me invejam, isso é uma bosta Mas sempre falo que eu creio no Deus que escreve certinho nessas linha torta Isso é um filme Preto virou um fetiche, vida pode me esperar na suíte Vamos fuder chapadão de rachiche, se isso existe eu não sei, eu só vivo Graças a Deus eu não sou mais bandido Mas se for ver eu só não ando armado porque tô vivendo a profissão perigo Tô na TV minha mãe me assistindo, pode chorar minha velha é seu filho Que todo mal desse mundo me erre e só leve junto os falsos amigos Eu falo isso porque eu acredito que quando eu parti ninguém vai tá comigo Então eu gasto mesmo o que eu ganho pode se morder com a forma que eu vivo Deus abençoe pra nós vida longa, dinheiro no bolso e carro do ano Foda 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 Foda